1991, que ano difícil para balançar a bandeira rubro-negra em Pernambuco. O esporte parece um time predestinado a lutar apenas contra o rebaixamento neste campeonato. Não tem vitória, não tem sequer um empate. Derrotas foram muitas. Dez, o Leão perdeu mais que a metade dos jogos do Brasileirão daquele ano. Assim, não foi surpreendente chegar à última rodada desse jeito. Lanterninha do campeonato. A defesa mais vazada. 18 jogos, só 3 vitórias. É com esse currículo pouco brilhante que o esporte vai ter que vencer o Flamengo amanhã. A coisa está difícil, né? Mas nós estamos aqui trabalhando dia a dia, nós acreditamos só em nós, acho que acreditamos em nós mesmos. Na sorte e em Deus, só isso. Mas era preciso acreditar em algo mais. O esporte brigava com o Grêmio e Vitória pela permanência na Série A. Dava um ponto atrás dos rivais. E era preciso torcer para que eles perdessem seus jogos na rodada. A torcida parecia não acreditar muito na chance de escapar da queda. Apenas 7 mil pessoas nas arquibancadas. O Leão entrou de branco para jogar contra o Flamengo. E não contava com esse presentão do maestro Júnior. Aí está Júnior, para cobrar uma falta. Ele bate para Charles, recebe a bola de volta, enganadinho e para para pensar. O veterano Júnior pensa, pensa muito e resolve recuar a bola para o goleiro Gilmar. Mas como não olha, veja, traz Gilmar. É gol. Um gol bem construído pelo velho Júnior, a favor do esporte. 1 a 0 na Ilha do Retiro. A torcida pula. E claro, a sua alegria é um agradecimento ao presente que lhe dá o velho Júnior. Nos outros jogos, estava quase tudo dando certo. O Grêmio perdia para o Botafogo no Rio de Janeiro, mas o Vitória vencia o Fluminense em Salvador. Combinação que ainda não servia para salvar o esporte. Mas as coisas acabaram mudando para melhor. Primeiro na Ilha do Retiro. Moura marcou o segundo gol do esporte em cima do Flamengo. E em Salvador, o Fluminense empatou. E depois virou o jogo para cima do Vitória. No Rio de Janeiro, o Botafogo aumentou para 3 a 1 a vitória em cima do Grêmio. No Recife, o Flamengo chegou a diminuir a desvantagem. Gol de cabeça de Marcelinho. E ainda não era conhecido como Marcelinho Carioca. No fim, deu tudo certo. E o esporte conseguiu se livrar da queda na última rodada. Rubro Negro. A situação hoje é bem menos complicada. Por isso, a ordem amanhã é não deixar de acreditar.